Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Claro, a Apple lançou o iOS 18 de forma oficial, mas infelizmente aquele problema de superaquecimento em alguns aparelhos continua. Isso mesmo, eu estou aqui com o nosso aparelho de teste aqui do canal, que é o iPhone XR. Continua sim aquecendo bastante. Lembrando que essa versão que está aqui, que é o iOS 18, era aquele mesmo da versão RC, a última versão que saiu, que de fato foi a candidata oficial que ficou, tanto é que quando a Apple lançou o iOS 18, agora de forma oficialmente mesmo para todo mundo, no meu celular que não mudou nada, continua a mesma versão que eu já tinha antes, que eu estava testando, a versão beta. E claro, o iOS 18 no iPhone XR continua aquecendo muito. Lembrando que se no seu está aquecendo, deixe aí embaixo nos comentários para a gente saber se o teu é um modelo diferente do meu, por exemplo. Tem alguns comentários aqui no canal, que o pessoal foi lá no vídeo que a gente gravou, também falando de superaquecimento. Deram um feedback para nós. Tem muita gente falando que no iPhone 15, 15 Pro, por exemplo, continua aquecendo bastante. Tivemos o mesmo problema desse também no iOS 17, onde a Apple foi lá e depois lançou uma versão que de fato corrigiu esse problema que estava lá. Lembrando que às vezes a gente pensa que é um problema estrutural do próprio iPhone e tudo mais, mas na verdade, com certeza, nesse caso o iOS 18, se trata de um problema mesmo do sistema. E possivelmente, logo logo, o mais rápido possível, a Apple vai estar lançando com certeza uma atualização que vai focar aí para que o sistema de fato corrija esse problema de superaquecimento. Isso podemos dizer sim que é algo super normal quando acontece uma atualização nova aí da Apple, por exemplo, e a gente, claro, vai ter que se adaptando com isso a cada dia. Talvez eu cheguei a um momento onde a Apple, por exemplo, vai lançar uma versão e não terá mais superaquecimento. Isso incomoda muita gente, só que eu acho difícil, tá bom? Então não esquece, deixa embaixo nos comentários como está o teu iPhone, se você continua no iOS 17 ou já atualizou para o iOS 18, porque aqui, por exemplo, no iPhone XR com o iOS 18, o único problema que eu estou tendo é somente com o superaquecimento no mais e está funcionando tudo certo, tá bom? Bom, o vídeo é esse e a gente vai gravar com certeza mais vídeos falando sobre o iOS 18 aqui no canal e se de fato mesmo com a próxima atualização da Apple, o superaquecimento vai continuar. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Tchau!